E aí galera, beleza? Aqui o Invalupeu trazendo pra vocês mais um jogo muito legal aqui no canal, um jogo diferente, é o Dungeon Defenders 2 galera, esse jogo já existe há um tempinho, ele tá em Alpha, certo? Tá free agora na Steam, lançou essa semana free na Steam pra você poder jogar, e é muito divertido, ele tá em Alpha e tá muito bom, muito bom mesmo, ele é bem básico, bem simples, vocês vão entender, deixa eu ver aqui em Optium, só dar uma abaixada no som, eu acho que tá um pouquinho alto, beleza, é o seguinte galera, aqui são 4 personagens, temos o Guerreiro, o Monkey, o Arqueiro e o Mago, certo? E o objetivo dos mapas é você defender a sua base, aqui no caso o cristal, não entendo muito do jogo ainda, mas eu entendo o básico, é tipo um Tower Defense, então aqui no Guerreiro que eu acabei criando, tem um Arqueiro que eu trago pra vocês no próximo episódio, cada um tem 3 habilidades e 4 habilidades de construção, então o do Guerreiro aqui é tipo um canhão, muito loucaço, que ele dispara umas paradas e eu vou construir aqui pra vocês verem, eu construo aqui, vou pôr mais um aqui, uou, o Arqueiro é o mais divertido, só que o Arqueiro meu já tá no level 10 se eu não me engano, e eu não queria trazer pra vocês, eu queria mostrar um novo, porque eu já tava afim de criar um outro mesmo, já meio que tava enjoando, mas é legal demais o joguinho tá galera, por ser Alpha ainda, show de bola, aí eu venho aqui, dou um upgrade nas armas né, pra ficar melhor, mas eu não tenho liberado ainda porque eu tô level 1, mas enfim, deixa eu construir mais coisa, porque eu tô com dinheiro, ali embaixo galera, tá vendo o cristal, tem um cristal azul que é da mana e o cristal verde que representa a construção dos itens, no caso essas paradinhas minhas aqui, opa, tô construindo bastante hein, sem miseria, não vou construir 2 aqui ó, não não, posso pôr 3 ó, ponho 3 assim, pá, ponho mais um pra cá ó, dou uma viradinha, e pimba, nossa eu posso fazer mais ainda, calma gente, vamos só terminar aqui de construir, vocês vão ver isso aqui legal, e eu vou dar um G, ready, pronto, começou, vai começar, podia ter feito mais um, mas dane-se, aí são 3 lugares que tão vindo monstros, ó, lá no minimapa, e eu só tenho uma habilidade porque eu tô no level 1, eu venho aqui, começo a bater neles, ai caramba, ai caramba, pra defender mesmo, nossa, como eu sou guerreiro, então eu tenho que bater mesmo, Ixi, eles já tão, ó, e lá na outra rota já tão invadindo, já tão invadindo, ó, já tá chegando, ó, dropa item também pra você equipar seu guerreiro, é bem da hora, bem da hora mesmo, olha o que tem mais aqui, dei uma, deu, joguei a minha skill lá, que corta eles no meio, ó, é uma espada, dropei uma espada, tem mais bichinho aqui, ai, filha da mãe, beleza, morreu, morreu, nossa, o guerreiro é bem fraco, gente, eu achei que ele era forte, No level 1 já é fraquinho, ixi, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, já vim aqui, eu tenho a habilidade 4 ali que cura a vida, mas todos eles tem essa habilidade, beleza, tô cortando geral aqui, dropei mais alguma coisa, ai caramba, tô tomando dano, beleza, essa wave aqui é a mais difícil, tá vindo muito por aqui, ai, Tá, vou deixar meus canhões batendo, beleza, cortei ele no meio ali, tem mais um aqui, ó, meus canhões estão defendendo pra mim enquanto eu bato em outras waves, você pode jogar com seus amigos, galera, você pode chamar seus amigos, é grátis, opa, ganhei um ponto porque eu upei pro level 2, então vou upar meu ataque, pronto, eu upei meu ataque, vamos pegar todos os itens aqui, Aqui, toda vez que você passar de wave, você libera esse baú pra você abrir e poder construir mais coisas, deixa eu ver se eu tenho upgrade já, não, não tenho upgrade, tenho muito canhão, gente, já tô com muito canhão aqui, só pelos canhões eu já posso defender bastante coisa, olha, olha quanto canhão eu já tenho, ó, tô colocando canhão adoidado aqui, hein, gente, Ai, coloquei ele do lado errado, deixa eu vender, beleza, vamos pôr mais aqui, opa, dá uma viradinha, pôr mais um aqui e pimba, tá bom já, ó, tem escudo e arma, vamos lá agora na minha bag, ah, são as mesmas espadas, deixa eu ver, light, eu corro mais com isso aqui, vou equipar esse, 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 e a espada eu vou trocar de novo, vou pôr uma melhor, Ih, cara, essa aqui é a melhor mesmo, ô, louco, hero damage 23, nossa, eu dropei já uma arma mó boa, olha, galera, já dropei uma arma muito boa, caraca, que sorte, beleza, tem o red, partiu, partiu, agora vai vir mais difícil, hein, galera, vai ficar mais difícil agora as waves, Nossa, esse joguinho é muito legal, galera, vale a pena, nossa, que espada fera que eu dropei, Vamos voltar lá, e é o seguinte, como eu disse, você pode chamar seus amigos, e eles jogarem com você, eu tô jogando sozinho só pra mostrar o vídeo pra vocês, Mas se vocês gostarem do jogo, quando eu trazer mais alguns vídeos, eu não pretendo trazer muito vídeo desse jogo, quando lançar, quem sabe, mas ele é bem divertido pra jogar com os amigos, velho, muito mesmo, divertido mesmo Usar minha habilidade, conforme você vai upando, você vai liberando novas fases, vai também fazendo quests, o que mais você faz? Você upa suas armas, melhora elas, você também encontra novos objetivos, novos recursos no jogo, que eu também não sei ainda, porque eu não avancei muito no jogo Vixe, aqui, o carinha já tá destruindo minha torre aqui, nossa, essa espada que eu peguei é muito boa, ela deixa todo mundo pegando raio, muito divertido esse jogo E todo fim de wave tem um chefão, já já vocês vão ver, não dá pra reparar, aí, ó, o baú, como eu disse, passamos de fase, agora eu venho aqui e reparo meus itens, é apertar R neles, simples, né Beleza, já não tem mais nada pra fazer, então vamos pra última fase, que acho que vai ficar mais difícil Como é a primeira fase, acho que não tem chefão ainda, mas todas as outras tem Beleza Nossa, o guerreiro, eu gostei com essa espada, no começo eu achei ele bem fraquinho, mas depois eu vi que ele é forte Ó, já joguei meu... opa, deu pra mim um item verde É tipo jogos de RPG, quando é verde é melhor, né Ó, lá no topo, lá no mapa, tá dizendo que minha área tá sendo invadida lá em cima, hein Ai, cara, eles estão enxergando muito perto dos canhão Beleza, aqui, ó, ó aqui o chefão, ó Falei pra vocês que tinha É que ele apareceu tão rápido que eu não... nossa, eu vou morrer Caraca, me cura, como que cura? Se cura, se cura, cara, se cura Será que eu vou morrer? Ai, caramba, se cura, se cura Se cura mais um pouco Beleza Nossa, ele é muito forte Vou morrer, cuidado Falta pouco, falta pouco Ai, dá skill, dá skill Matei, galera Matei Será que acabou? Vixe, tem mais um lá, uma bolinha vermelha Você tem que matar todos pra acabar, viu, gente? Todos Beleza, acabou Vitória Vitória, galera Esse jogo é muito divertido, muito legal Se você quiser jogar com seus amigos, vai lá na Steam Tá de graça Já repeti Free pra você testar o alfa dele Lá embaixo tá escrito alfa, vocês viram só E é muito divertido Aqui são os baús das recompensas Quando você termina a fase Tem o baú azul O verde azul O amarelo e o roxo Nessa ordem são os itens melhores Já tô level 3 E aí quando você ganha, ó Você libera itens ótimos Pra você equipar Certo? O pay, ó E já ganhei mais pontos Então vou upar mais meu ataque E aqui, ó Um anel Pra mim pôr Tem uma espada, ó Que dá Stormragem Mais 5 de grana Defesa Aí, um monte de coisa legal Pra gente pôr E equipar Ah, botas Que eu não pus ainda, ó Botas e luvas E capacete Que eu não tenho Ó lá É, molecada É isso aí Se você gostou do Dungeon Defenders 2 E quer mais vídeos Dê um like favorito Baixe esse jogo Se você não conhece Ele já é um pouquinho famosinho E se divirta Porque lembrando Eu sou o Pio E esse foi o Dungeon Defenders 2 Um like favorito E se inscrevam no canal Puuuuuui